O que você quer aqui, ser humano? Eu tomei um combo muito grande, cara. Me ajuda, por favor. Tá. Então eu irei te conceder meus poderes. O que você quer aqui, ser humano? Eu tomei um combo muito grande, cara. Me ajuda, por favor. Tá. Então eu irei te conceder meus poderes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.